Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo, a mais um react aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo do Revista Oeste. O ex-presidente Bolsonaro, né, aproveitando o momento aí pra fazer uma convocação pra uma grande manifestação contra as paradas estranhas que estão acontecendo no nosso país, né gente? Todo mundo já sabe, todo mundo é todo mundo mesmo, né? O Elon Musk divulgou aí pra o mundo inteiro ver, pra o mundo inteiro ouvir e agora ficou o mundo todo contra enquanto a mídia militante aqui fala que tá tudo normal, não tem nada de errado acontecendo e o mundo inteiro falando que sim, tem alguma coisa estranha acontecendo no Brasil, né? Mas o papel tá caindo, né? Tem que falar, nem eles falam, até quando a gente vai ter que falar isso aqui? Porque não tá dando mais, vai ter que mudar a narrativa, hein? A gente vai ter que fazer alguma coisa, hein? E essa alguma coisa vocês já sabem, né? Alguém vai ter que sair pra o chefe ficar. Bom, Michele Bolsonaro e parlamentares do partido liberaram, gravaram um vídeo convocando os apoiadores de Jair Bolsonaro pra participarem de uma manifestação pacífica em favor do ex-presidente neste final de semana no Rio de Janeiro. A publicação divulgada nas redes sociais convida especialmente as mulheres a defenderem a democracia e a liberdade. Aparecem no vídeo nomes como Bia Kicis, deputada do Distrito Federal, e deputadas de Santa Catarina, Júlia Zanatta e Carol de Tone. O ato está marcado pra domingo, a partir das 10 horas da manhã na praia de Copacabana. Já Bolsonaro reforçou o convite por meio de um vídeo também nas redes sociais. O ex-presidente destacou que a liberdade de expressão do brasileiro está ameaçada. No X, ele escreveu, abre aspas, nunca estivemos tão perto de uma ditadura, não vamos desistir do Brasil, fecha aspas. Ana está aí então à convocação, próximo domingo, 10 horas da manhã, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. E o ex-presidente Jair Bolsonaro não mencionou essa questão de Elon Musk, o embate entre o empresário e o ministro Alexandre de Moraes. Eu acho, Paula, que o presidente Bolsonaro nem precisa mencionar, porque a história toda tomou uma dimensão global agora. E todos nós, o Brasil sabe que qualquer vírgula que o Supremo ou Alexandre de Moraes queira encontrar fora das frases do presidente Bolsonaro é motivo de prisão. Nós sabemos, o presidente Bolsonaro falou, estamos diante de uma ditadura e o mundo agora sabe. Eu tenho respondido a alguns jornalistas estrangeiros pedindo para que eu legende alguns vídeos em português do Alexandre de Moraes, do Flávio Dino como ministro da Justiça, principalmente aquele em que ele fala essa era de liberdade de expressão das plataformas digitais acabou. Então, as pessoas já entenderam que o Brasil está vivendo um estado de exceção, que a normalidade constitucional não existe mais no nosso cotidiano. Agora, só para não deixarmos que morra uma história, um pequeno trecho ali desse relatório, do comitê do Comitê do Judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, porque na nossa tela está o nome da Michele Bolsonaro, não custa falarmos novamente sobre um outro juiz ali também desse relatório, dessas mais de 540 páginas, do Marco Antônio Martins Vargas, que também assinava ali como juiz auxiliar da presidência do TSE. Ele também dava suas canetadas ali a favor da censura e da derrubada de perfis, sem o devido processo legal. E aí ontem nós lembramos aqui, você lembrou, Paula, que esse juiz que está dentro da assessoria especial de enfrentamento à desinformação do TSE, foi o juiz que proibiu a realização da cerimônia de entrega do título de cidadã paulistana à Michele Bolsonaro no Teatro Municipal de São Paulo. Então, as coisas vão começando, né? Acho que o quebra-cabeça vai sendo agora montado não apenas pelo brasileiro, que já vivia o quebra-cabeça da censura já há muito tempo, mas agora o quebra-cabeça dos bastidores desses agentes da censura agora expostos ao mundo. Vai ser provavelmente uma das maiores manifestações do Brasil, até porque essa manifestação já estava marcada antes desse embrólio todo aí de Elon Musk com Alexandre de Moraes, e agora que tudo está exposto, eu acredito que as pessoas vão aparecer, comparecer em um grande número. Pois é, Alexandre. A Michele Bolsonaro, mulher de Jair Bolsonaro, ela usa duas palavras aí para fazer essa convocação democracia e liberdade. Embora esse ato estivesse já sendo organizado antes aí desse embate entre Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes, vem bem acalhar nesse momento que a gente está vivendo aí a importância do povo e as ruas para defender liberdade e democracia. E até aproveito para fazer um link aí com o seu artigo dessa semana, né? Avenida Liberdade. Você escreveu aí sobre essa avenida belíssima que fica aí em Lisboa. Pois é, é simbólica, né? Avenida da Liberdade. Eu tenho dito que essa avenida vai subindo e eleva todo mundo. Traz ares diferentes para as pessoas. Agora, quando a pessoa está com muita sede ou está no meio do deserto e está sem água, ela começa a gritar água, água, água. Imagina que nós estamos gritando liberdade, 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 democracia, democracia. Sem liberdade não há democracia. Eu menciono no artigo essa ligação que o ministro Marco Aurélio foi presidente do Supremo, presidente da Justiça Eleitoral. Ele explica para a gente, pessoas que talvez não tenham lido a Constituição, que o âmago da Constituição é liberdade. A medula da Constituição é liberdade. E é isso que a gente sente quando as bocas são caladas, ao contrário do que desejou, pregou a ministra Carmen Lúcia quando assumiu a presidência do Supremo. Cala a boca, já morreu. Que frase bonita sobre liberdade. Cala a boca, já morreu. Cada um diz o que quer, como nos Estados Unidos, como nas nações livres, como nas democracias. E depois paga. Depois, se tiver proferido calúnia, injúria, difamação, paga. Se tiver atacado a privacidade de alguém, paga. Se tiver usado o anonimato, paga. Porque o anonimato não é permitido. A pré-liberdade de expressão está na Constituição. É o que eu tenho dito e pregado. Gente, a Constituição tem a solução para isso. Eu lembro que em 88 eu cobria a Constituinte. E quando ela foi promulgada, a gente pensava que ela era muito abundante, ela estava excessiva. Mas não. Agora a gente vê por que o doutor Ulisses chamou de cidadã. Porque qualquer pessoa entende. Qualquer pessoa alfabetizada que lê a Constituição entende. Aí no artigo eu estou recomendando. Leiam a Constituição tanto quanto os evangélicos leem e citam a Bíblia. Porque tem que ser o livrinho de cabeceira da gente, mas não é para deixar na cabeceira. É para levar no cotidiano e aplicar, pôr em prática. E aí a vida muda. A vida com liberdade é diferente. Liberdade e democracia que estão em risco no Brasil porque está sendo atingida a liberdade, que é a espinha dorsal da democracia. E a gente está vendo que a Constituição, qualquer pessoa que leia a Constituição, está vendo, está na cara, que ela não está sendo cumprida. Ora, está escrito lá no artigo 53, deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente ou crime por quaisquer palavras. Eu costumo dizer, pode falar mal da mãe do presidente da República, da mãe do Papa, de qualquer mãe, que ele é inviolável. Ele não pode perder o mandato por isso. Por quê? Porque o mandato não é dele. é dos seus mandantes. Quando se cala um deputado, está se calando milhares de eleitores brasileiros. Quando se intervém numa rede social, está se cortando a voz das pessoas. A nova voz é a voz contemporânea, a voz da modernidade, a voz digital. Vou repetir, não precisamos de tutela. Nós sabemos quem são os mentirosos. Silvio, o ato aqui no dia 25 de fevereiro, na Avenida Paulista, foi gigante. Boa parte dos brasileiros mostrou que perdeu o medo de voltar às ruas. Isso é muito importante, porque a gente sabe que lá em Brasília, eles estão sempre de olho na volta do povo, às ruas. Então, é importante esse movimento novamente do público, das pessoas, dos eleitores, voltando às ruas para se manifestar em favor da democracia, em favor da liberdade de expressão nesse momento. Paula, eu queria me juntar aqui ao Alexandre, porque a nossa Constituição é muito clara e, salvo engano, nos últimos anos, nos últimos meses, muita gente teve dúvida se a nossa Constituição ainda estava valendo, em voga. Mas, salvo engano, a nossa Constituição é clara que o direito de reunião sem armas, pacificamente, em local público, ele é permitido. Então, as pessoas se reunirem, ainda mais num domingo, que é um dia, por exemplo, para se manifestar pelo que elas bem quiserem, desde que, repito, sem armas e pacificamente, isso é um direito público, isso é um direito civil. Então, não há absolutamente nada de errado nisso. Mas as pessoas estavam com medo. Por quê? Porque o dia 8 de janeiro de 2013 tornou-se um trauma durante muito tempo. Mas ele não pode se tornar um trauma permanente numa democracia nacional, de onde o pulsar da liberdade e da própria democracia saiu das ruas. Então, é muito importante que as pessoas não tenham medo de ir para as ruas, de participarem de atos públicos, pacíficos, democráticos, em defesa da liberdade e com a constituição debaixo do braço. E é disso que nós estamos falando. Mas aqui, Paula, eu queria só deixar um alerta. É muito, é importante que as pessoas prestem atenção para armadilhas. Porque nós estamos num virar dos ventos no Brasil. Há um despertar no Congresso Nacional, na própria imprensa tradicional, na população que, de novo, entender o seu papel enquanto sociedade, o seu papel constitucional numa democracia, é importante se preocupar com algumas armadilhas. Se você olhar para o lado e entender que tem alguém ali, que vai cometer qualquer tipo de ato de vantismo, que tem um cartaz que não diz respeito ao que está acontecendo a céu aberto, seja na hora de Copacabana, mas também como foi na Avenida Paulista ou na esplanada dos ministérios que são os verdadeiros palcos da democracia no Brasil. Mostre isso. Olha, saia daqui, se retire, chame a polícia. Sabe, o brasileiro é um povo pacífico e que quer jogar com a Constituição debaixo do braço. É isso aí, Pioto. O Silvio faz um alerta importante para que essa manifestação, assim como foi no dia 25 de fevereiro, uma manifestação enorme, gigante aqui que lotou a Avenida Paulista, que seja um ato pacífico, tranquilo. Lá no dia 25, o melhor aqui, na Avenida Paulista, como será no domingo em Copacabana, o princípio básico é a defesa da Constituição, da democracia, agora, obviamente, exaltando a liberdade de expressão. Ontem, o Silvio citou essa de Queiroz, né? Bom, pessoal, era isso que eles temiam, né? O povo voltando às ruas e voltando sem medo, ainda mais depois do que aconteceu, do que vem acontecendo, das verdades sendo expostas. Acho que num cenário ruim, digamos que não aconteça nada. Vamos supor, né? Não acontecendo nada, gente, eles vão tirar um pouco o pé, pelo menos é o que eu acredito, né? vão tirar o pé ou vão arriscar ainda mais, né? Tem isso aí. Mas eu acho que o Elon Musk vai fazer as coisas de um jeito bem, aqui essa notícia dure muito, né? É o que ele está fazendo. Primeiro ele falou que ia fazer, esperou um tempo, aí mandou uns documentos, aí agora vai liberar os perfis, né? Eu acho que ele vai liberar, aí mais um pouquinho vai fazer isso, mais um pouquinho vai fazer aquilo, aí vai mostrar interferência, que ele falou que teve interferência nas maquininhas e as propagandas etc e tal, não nas maquininhas, né? Mas interferência diretamente nas propagandas. E aí vai indo, vai indo, vai desgastando os caras por um bom tempo até que possa chegar o momento em que a imprensa mesmo, o militante, né? Derrube. porque, gente, só cai, só cai se o sistema querer que caia. A gente já tem provas disso, a gente já viu isso acontecer, só cai se o sistema derrubar. A denta lá, 30% de 30%, só caiu porque o próprio sistema a derrubou. Se o sistema não derrubar, infelizmente, esse pessoal aí não vai cair, não tem como cair. Aí o sistema tem que ver que, olha, está insustentável segurar essa pessoa aí, ela já fez o que tinha que ser feito, não dá mais para aguentar, vamos ter que tirar porque senão vai acabar azedando, o Brasil pode acabar sofrendo sanções pesadas de quem não deve e não há necessidade disso, né? Não há necessidade de castigar o país a esse ponto. O Brasil perde muito dinheiro com isso, perde muita grana, perde muita coisa com isso, caso sofra alguma sanção pesada. O ex-presidente Donald Trump pode estar voltando aí ao posto, ao cargo maior e ele voltando, gente, com certeza ele não vai passar pano. Não vai passar pano, né? Ele vai sancionar, eu acho, eu acho que ele vai sancionar sim e continuar nessa grande escalada que a gente vem vendo aí nos últimos anos, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode, não pode, não pode, eu sou a verdade absoluta, a desinformação e não sei o que, não sei o que, tendo que eles desinformam o tempo todo, mentem, enganam o povo o tempo todo, só que tem uma massa aí, né? Uma massa que é uma massa de manobra que vem caindo nesse golpe aí, eles tanto acusam as pessoas desse golpe, mas na verdade eles que vem dando esse golpe na mente dessas pessoas, infelizmente. Invasões do MST disparam pelo Brasil, o fantasma do impeachment que paira sobre Lula, eita, lasqueira, Lula, Lira e Pacheco são intimados por Dino a darem explicação sobre continuidade de orçamento secreto. Ah, agora os caras querem pagar de... Vocês estão entendendo isso aqui, gente? Vocês estão entendendo? Ó, não tenho nada a ver com isso aí, não, não faço parte da quadrilha, tá? Tô intimando os caras aqui, tô intimando que eles vão ter que explicar. Isso aqui, gente, é o famoso desvio de foco, né? Pra dizer que os poderes se divergem, né? Que não tem ali um... um consenso entre todos eles, né? Pra dizer que se divergem. É desvio de foco. Isso aqui é só bobo. Só bocó que vai cair nesse papo furado aqui, né? Lula tenta aproximação com militares e vai aqui. É, o medo bateu, hein? O medo bateu, né, pessoal? Mas espero que o povo aí não caia nessa lábia aí, né? Esperamos aí que as coisas entrem no trilho sem precisar cair na lábia desse pessoal aí. Fico por aqui, não saia sem deixar o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Valeu! Tchau!